Essa corda madeirosa Essa corda madeirosa E seu corpo, seu brilho O destino pode esperar E a força madeirosa E a tira do extrato E se espalha pelo ar No rosto, deixa o batido Só tem carro no ar No rosto, deixa o batido Só tem carro no ar Retalhando a vacina Sabe igual a cintena Escondendo por espera No rosto, deixa o batido Retalhando a vacina Sabe igual a cintena Escondendo por espera No rosto, deixa o batido No rosto, deixa o batido Oh! 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 Nesta montagem da borda, o nosso resto é a perfeição Recalhando a tapatinha, saindo de uma noite inteira Escondendo a polha espera, no meio da borbadeira Recalhando a tapatinha, saindo de uma noite inteira Escondendo a polha espera, no meio da borbadeira Recalhando a tapatinha, saindo de uma noite inteira